Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês sobre um cara que eu virei fã. Professor Fredson eu não conheço pessoalmente, mas a gente já teve muitos papos pelo telefone e pelo digital e eu acabei, ele me ajudou muito antes de eu ingressar na área digital e acabei fazendo um curso com ele de empreendedorismo e mudou muito a minha cabeça e fez com que vários projetos saíssem do papel. Mas cara, foi muito doido, cara, no dia do lançamento foi muito doido, felicidade tremenda porque por mais, por nenhum problema que a gente acabou tendo, eu tive, né, acabou que deu muito certo, né, realmente existe uma estratégia de, eu já tinha percebido já, então eu estava ansioso só para ver se minimamente eu conseguiria fazer, né. Mas cara, muito, muito, muito legal, velho, muito legal. Assim, ter 86 pessoas em 2, 3 semanas foi bem legal. Pensava que o Hotmart eu tinha colocado algum, tinha algum botão lá de botar tempo de inscrição e eu achei que ia fechar sozinho e depois eu vi que não estava fechado o carrinho, velho, aí até vendeu depois mais, né. E no final deu 7.700, se eu não me engano. É a última vez que eu fui dar uma olhadinha ali. Ainda tenho dois boletos para vencer, não sei se vão pagar lá. Mas quando eu vou, eu vou tirar o print, vou... Então, se você está interessado nessa área digital, eu recomendo muito esse grande profissional que fez várias alterações na minha vida, né. Então, agradeço muito a ele pelo conteúdo que foi passado, pela qualidade do curso, pelo empenho em entregar sempre o melhor para os alunos. e eu acho que você também que procura isso merece o melhor. Então, dica aí, professor Fredson.